O trabalho é realizado pelo Museu da Memória Audiovisual do Maranhão. A ideia surgiu diante da necessidade de valorizar os artistas plásticos locais. Estamos fazendo 60 filmes sobre os radialistas. Então, nós pretendemos não parar com isso, com esses filmes. Nós pretendemos fazer sobre muitos e muitos artistas e pessoas que fazem da vida do Maranhão o que ela é. Cada documentário tem duração de 26 minutos, contemplando 13 artistas que representam a arte maranhense. Entre eles está João Atanásio, que se consolidou no mercado local em uma época mais remota. Mesmo morando no Rio de Janeiro, ele foi lembrado e agraciado com essa homenagem. Uma grande honra e uma felicidade incrível, porque o meu desejo sempre foi de colaborar com as artes plásticas aqui no Maranhão para mostrar aqui para os meus conterrâneos. Esta é apenas a primeira etapa e a estreia contou com uma exposição atrativa. Os artistas dos documentários puderam expor seus mais recentes trabalhos. É um panorama das artes plásticas do Maranhão. A gente tentou construir uma leitura do que aconteceu na história toda das artes visuais. E essa é a primeira fase, né? São 13 de 39. Para os amantes das artes plásticas, a iniciativa veio como um pontapé inicial para o fim da desvalorização da classe. No Maranhão está faltando tudo sobre arte plástica. Eu, aquele texto da entrada, eu fiz justamente para dizer isso, que o artista no Maranhão é um ser solitário. Ele não tem apoio, ele não tem coadjuvantes, ele não se associa a ninguém. Ele apenas tem um grande talento, talento esse maravilhado com esse patrimônio maravilhoso que nós temos. Legenda Adriana Zanotto